O setor de nutrição animal vem crescendo em média 3% ao ano. Incluir corretamente vitaminas e aminoácidos na ração dos rebanhos é um dos pontos mais importantes do manejo. Agora, o que pouca gente sabe é que apesar da agropecuária brasileira ser uma das maiores do mundo, não produz um quilo sequer de suplementação. Vamos conversar com o Alexandre Camargo Costa, que é gerente da FNS Ingredientes. Quer dizer, Alexandre, é 100% importado? De onde vem e por que o Brasil não produz esse tipo de suplementação? Boa noite. Boa noite, Peter. Obrigado pela oportunidade. Realmente, quando a gente fala suplementação, a gente está falando principalmente de suplemento vitamínico, mineral e aminoácidos. Então, desses suplementos, o que eu digo que falta essa produção local realmente são as vitaminas. Então, 100% das vitaminas que são suplementadas na ração animal são importadas. Vem da China? 90% hoje, no mundo, a produção é na China dessas vitaminas. E por que o Brasil não produz? Questão de competitividade? Eu acho que é muito mais incentivo. Eu acho que é muito mais incentivo, porque no aminoácido, o Brasil é muito competitivo. O Brasil produz aminoácidos e exporta alguns aminoácidos, principalmente lisina, mas as vitaminas não. Agora, quais são as vitaminas mais importantes na ração? O que elas representam? Por que elas são importantes para os animais? Essa é uma pergunta bem interessante, porque não existe uma vitamina mais importante que a outra. Todas as vitaminas são importantes. Então, os animais, assim como nós, nós necessitamos absorver essas vitaminas da alimentação. Então, os animais precisam consumir na ração essas vitaminas. Se tiver faltando uma única vitamina, esse animal não vai conseguir desenvolver plenamente todo o potencial genético dele. Agora, cada animal, obviamente, tem uma receita própria, né? Exatamente. Não só animal, como a raça, até a idade. Então, cada fase desse animal, ele tem demandas diferentes por cada uma das vitaminas e aminoácidos. Existe uma mistura em relação à proporção por tonelada? Sim. Você tem livros de nutrição animal com essas recomendações. Então, você tem a recomendação de cada uma das vitaminas por espécie animal, por fase desse animal. E também de acordo com a alimentação que você está proporcionando para ele. E é importante o produtor seguir isso rigorosamente para não perder dinheiro, né? Nem matar o animal, né? Exatamente. Então, a ração, mais ou menos, é produzida com 70% ali de milho. Você tem os 10% de farelo de soja, você tem outros complementos. E se você juntar vitamina, aminoácidos, minerais, isso vai chegar no máximo de 5 a 10 quilos por tonelada de ração. E quais são os principais benefícios para o animal em relação à sanidade, ao crescimento? É o crescimento, deposição de carne. Você tem também a parte reprodutiva dele, imunologia. O sistema imunológico depende muito dessas vitaminas também. Agora, o gado é um animal um pouco à parte, porque no pasto ele encontra boa parte dessas vitaminas. Exatamente. Então, no pasto ele tem acesso a essas vitaminas. Geralmente, você precisa também uma complementação, principalmente da A, D e E. Então, é interessante você estar complementando com o sal mineral, e esse sal mineral também pode ter essas vitaminas. Então, você está suplementando principalmente os minerais, mas você também pode estar suplementando algumas vitaminas junto com esse suplemento mineral. Perfeito. Ô Alexandre, só para confirmar o nome da sua empresa aqui, porque talvez a gente tenha falado errado, é? FNF Ingredients. A FNF, a gente falou FNS. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tem alguma outra mensagem final importante para o produtor que está nos vendo em todo o Brasil? Eu recomendo sempre, a gente está vivendo num momento bem turbulento, global, então as empresas precisam estar tendo um pouco mais de estoque, porque se você demanda de um produto que é 100% importado, você precisa ter um estoque. A Covid lá na China tem prejudicado? Muito ainda, então você tem alguns atrasos de embarque, você ainda tem a guerra que está ali do lado, então você tem uma flutuação muito grande do preço de frete, então o frete já foi de 2 mil dólares a 15 mil dólares, o mesmo container de 40 pés. Então, tudo isso influencia. Então, as empresas, eu acho que eu recomendo ter de 2 a 3 meses de estoque desses produtos importados. Perfeito. Alexandre Camargo Costa, gerente da FNF Ingredients. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.